Boa noite galera, amor do Youtube, nós estamos hoje aqui em Ibeba para gravar um pouco a respeito das festas juninas aqui na localidade, na sede do município aqui e hoje a gente vai ter uma palavrinha aqui com o nosso amigo Léo Barreto, desde já gostaria de agradecer a cada um dos inscritos, pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, continuem se inscrevendo no canal, compartilhem esse vídeo, deixem o comentário de vocês que é extremamente importante para que a gente possa continuar crescendo e produzindo conteúdo de importância para o nosso canal, então nós vamos falar um pouquinho com o Léo, ele é um dos organizadores da festa aqui, Léo, beleza? Boa noite, sou Léo Barreto, presidente da Laço de Chita e Ibebeba Bahia, nosso projeto é uma associação cultural sem fins incráticos, começamos nosso trabalho em 2016, foi uma ideia de uma amiga que veio de Barreiras e trouxe essa cultura de quadrilha estilizada para a nossa região, nosso projeto já tem em média 4 anos, por causa da pandemia demos uma parada e esse ano começamos o nosso projeto novamente para dar continuidade com fé em Deus, teremos uma apresentação, vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que a gente fez durante esses anos e convido a vocês para participar do canal, esse ano estamos aqui na praça no Arraiá da Tiririca e Ibebeba Bahia, valeu, obrigado! Então pessoal, é isso aí, nosso amigo Léo, deixando as informações aí, deixando a palavrinha dele aí em relação ao trabalho dele que é extremamente importante, pessoas como o Léo é que fazem a nossa cultura ser conhecida em todas as partes do mundo, o Brasil tem uma diversidade muito grande de cultura, principalmente da região nordeste aqui e a gente, as festividades juninas, então nessa, hoje nós vamos mostrar um pouquinho da festividade junina, no qual Léo é um dos organizadores aqui de Ibebeba Bahia, um dos municípios da região baiana aqui da região nordeste da Bahia e a gente daqui a pouquinho a gente volta para mostrar mais um pouquinho do trabalho com a apresentação do nosso amigo Léo e o seu grupo de trabalho aí, daqui a pouco a gente volta aí. Já tá pronto aí, Léozinho? Pronto, o pessoal vai ter uma foto aí e depois a gente já tá com a raça de Chico. Eu quero trocar, não, eu quero trocar, você trocou na outra. Uma beleza infinita, é coisa descomunal, quando chega ela agita, uma retrospectiva, da trajetória bonita, vem vestida de primores, exibindo seus fulgores, Junina Açudichita. É isso aí! Grande! É isso aí! É isso aí! A Câmara Municipal 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 E a da Lua do Verde Literatura de Natal É cultura do Brasil É cego É no limite de Maracatã Cida Marraia É cultura do Brasil Sertão, sertão Nova e Oceana Dança, minha quadrilha, dança! 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 Dança, minha quadrilha! Dança, minha quadrilha, dança! 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 Desde junho já chegou Agradecimento pede até ao Flávio Martins Chegou, 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 chegou Cida o som do seu coração 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 E a rainha chegou A boneca do São João Ela é o brilho que raiou Te encantou Minha rainha majestade aqui nesse lugar Chegou pra dançar Chegou pra dançar É a melhor rainha desse São João Que você vai ver Chegou pra dançar Chegou pra dançar É a melhor rainha desse São João É só pra você É isso que a rainha deseja anda É isso que você vai ver É isso que vai ver É isso que a rainhaью A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! Tu vens, tu vens Meus as peças pés de mar Tu vem, tu vem, tu vem Meus as peças pés de mar Estrela mais um destino! Cangas, sua lua, mundo central Cangas, seu eguar e alfão Aonde a lua padece O céu que nasce, arde e cresce Que é pebre em si, é pebre por Deus Queira cantar-se sem veste É porque no chachá se mexe Em Deus barco comigo em Deus Flávio Capitão Chachá Flávio Capitão É só O meu caso Flávio, abri, chachá Flávio Capitão Flávio Capitão Flávio Capitão Flávio Capitão Flávio Capitão Deixou a lágrima, deixou a lágrima